Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Estou muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Alexia, co-host desse episódio brasileira carioca. Hoje em dia moro em Porto, Portugal, ou seja, um tiquinho portuguesa também. E eu estou aqui com... Foster! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem! Não sei se eu preciso também da minha biografia. Não biografia, mas... Então eu sou americano e também eu moro aqui em Porto com a Alexia. E hoje, especificamente, estamos gravando de um co-working novo. Então não sei se o som vai ficar muito bom, mas enfim, vamos lá, Alexia! Bom, nós somos um podcast raiz, né? Porque é isso aí, gente. É, podcast raiz, eu acho que seria tipo indie podcasters, né? Na verdade, no Brasil, hoje em dia, a gente fala podcast Nutella ou podcast raiz. Ou seja, é um boy Nutella ou um boy raiz. Ou é... Sabe, tipo, o que é raiz é verdadeiro e o que é Nutella é um pouquinho fake. Tá. Tá. Só para explicar, a gente já tinha um episódio planejado e estava tudo bem. E a Alexia começa com a raiz Nutella. Acho que isso vai ser um episódio inteiro, só para eu entender o que é isso. Depois, depois. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Tá. Obrigado, Alexia. Depois a gente pode falar sobre Nutella. Bom, hoje nós vamos falar sobre Martim Bernardes Pereira. Mais conhecido como Tim Bernardes. O nome inteiro dele é... Martim. Martim. Tim. Martim. Ah, não sabia não. Pode falar o nome dele de novo? O nome inteiro. Martim. Bernardes Pereira. E o nome... Artístico. Sim, o nome artístico. Tim Bernardes. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Tim. Bernardes. Tá. Então, vamos analisar um pouco a pronúncia aqui. Porque eu acho muito interessante e muito difícil. Tim. Então, o nome é Tim. O apelido dele é Tim. Sim. Mas em inglês seria Tim. Tim. Então, eu acho, para os volantes nativos de inglês, é muito difícil tirar isso da cabeça. Porque queremos falar, ah, Tim, Tim. Mas é Tim. Tim. Então, é bem parecido com a palavra... Sim. Sim. Então, é uma vogal nasal. Tim. In. 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 Tim. E o sobrenome? Bernardes. Bernardes. Que também acho difícil por causa dos R's. Porque tem dois, né? Tim Bernardes. Ou Bernardes. Ou Bernardes. É. Vende muito do sotaque. Mas pode escolher qualquer pronúncia. Qualquer sotaque. E tá tudo bem. Sim. Então, vamos falar sobre o Tim Bernardes. Isso. Ele é mais novo do que a gente. Eu não sabia disso. É sério? Ele nasceu em 91. Nossa. Um pouquinho só, mas de novo. Ele é cantor, produtor e compositor brasileiro. Que é uma coisa que hoje em dia tá muito em falta. De pessoas que são compositoras. E não simplesmente só cantora. Isso quer dizer que ele escreve as próprias músicas dele. Não necessariamente as próprias. Certo? Ele pode compor música para outras pessoas. Sim. Sim. Que é uma coisa bem diferente, eu acho. Comparado com, pelo menos, a música americana. Hoje em dia, não. É. Mas, enfim. É uma história longa, mas é muito normal. Muito comum no Brasil ter um compositor que escreve a música e um cantor que canta. É. É. Bom, o Tim, ele é da música indie. Então, o gênero dele é música indie. E ele também faz parte da nova música popular brasileira. Então, ele faz parte da nova MPB. Nova MPB. E por que estamos falando sobre o Tim? Porque o ano passado a gente foi para um show dele aqui em Portugal, na Casa da Música, que provavelmente é o prédio mais famoso aqui no Porto. Pelo menos de arquitetura e som, música. Bom, tem salas muito, super bonitas. Sim. O som acusticamente é muito, muito bom. E, na verdade, eu só conhecia, tipo, duas músicas dele antes do show. E eu gostei das músicas, mas não tanto. Então, as minhas expectativas não foram tão altas. Não eram altas. Não eram altas chegando para o show. Pessoalmente, eu não gostava do Tim. Eu nunca gostei da banda que ele fez parte antes, que se chama O Terno. Eu nunca, na minha vida, me imaginei estar num show do Tim Bernardes. É. Porque eu não gostava da banda. Gente, gosto musical é uma coisa muito específica, né? Então, assim, O Terno, que era a banda dele, era uma banda que nunca falou comigo. Nunca tive vontade de escutar. Nunca achei interessante para mim. E aí... Só para explicar, você está falando O Terno, que é o nome do grupo musical, mas Terno é a roupa que você usa. É O Terno. Isso. E também a música dele é mais... A música do Terno é um pouco mais pesado, mais rock, mais... É, um pouco mais forte. Eu não sei. Eu não gosto muito, não. Mas aí, ele... Ano passado, lá por setembro, outubro, ele lançou uma nova música. Porque ele não faz mais parte da banda O Terno e se lançou artisticamente sozinho, né? Sim. Como é que fala isso? Que ele é um solo artist? Ele... Oficialmente é um singer songwriter. É... Que ele está no palco sozinho. É... Vamos voltar a isso, em algum momento. É... Caramba! Eu odeio quando esse conversa... Ele é um ator... Solo? É, é... Artista solo. Obrigada, Foster. Ele é um cantor solo. Exatamente. Que quer dizer que... A gente foi lá para a Casa da Música e só tinha... Ele... O piano... Guitarra, violão e piano. Alô, produção? Vamos melhorar aqui, Alexia, um pouco? Vamos melhorar um pouquinho? Sim. Então, o que eu acho disso tudo é que... Quando o Tim se lançou em carreira solo... Olha aí. Ele se lançou em carreira solo. Uhum. É... Eu comecei a descobrir mais músicas que eu gostava dele. E aí, ano passado, ele lançou uma específica que eu adorei. Botei você para escutar e você... Ah, legal. Quem é? Aí você começou a se interessar. E logo depois a gente descobriu que ele estava vindo para a Casa da Música. Qual foi a primeira música? Ah... É... Garupa. Da Minha Mota Amarela. Ah. Mas a primeira música que eu conheci dele foi Só Nós Dois. Só Nós Dois. Não, eu te botei para escutar essa primeiro. Você não está nem lembrando. Faz tempo isso. Tá, pode ser. Enfim. E aí, como fazia tempo que a gente não assistia um show de algum cantor brasileiro, ou artista brasileiro, e etc. A gente falou, ah, vamos, vamos, conseguimos os ingressos e tudo bem. Só que nós dois fomos sem nenhuma expectativa para o show. E simplesmente, tipo, nos conectar com a música brasileira, de alguma forma. Mas de não, ah, eu amo o Tim, estou lá porque eu realmente gosto dele. E no meio do show estava eu chorando em uma das músicas. Eu chorei. Eu chorei, eu fiquei arrepiado. Realmente, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Tecnicamente, como músico, ele é incrível. Ele, obviamente, toca piano, tipo, clássico. 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 Ele toca o violão, incrível. E a voz dele é uma coisa incrível. Sim. E eu estava lendo, antes de a gente começar a fazer esse episódio, que ele se formou em faculdade de música. Então, ele é realmente um músico raiz. Sim. Viu? Ele não é um músico Nutella. Não. Ele é um músico raiz. Não, ele é um músico raiz. Pois é. Alexia, eu sei que nós dois temos nossas músicas preferidas do Tim. Eu tenho a minha, que se chama Beleza Eterna, que está no novo disco dele, que se chama Mil Coisas Invisíveis. E a sua preferida se chama, se não me engano, mesmo se você não vê. É. Só de falar isso, vem minhas lágrimas nos olhos. Alexia não consegue escutar essa música sem chorar. Eu? É. Tem tipo, meu amor, não chore. Ai, estou eu chorando. Ai, estou eu chorando. Mas é... É tão bonito. É lindo. E assim, as composições dele parecem uma autobiografia de situações que ele já passou na vida. E assim, tem o sentimento de culpa, tem o sentimento de sucesso, tem o sentimento de pertencer a algo, fazer parte de algo, e principalmente sobre o solitário. E ao mesmo tempo que é uma música moderna, porque fala sobre assuntos modernos, né? É um homem jovem, ele tem 31 anos, ele está agora começando a fazer o sucesso da vida dele. É algo que eu acho que qualquer pessoa de qualquer idade vai conseguir se reconhecer. Então, eu acho que ele tem essa capacidade emocional de fazer com que as pessoas se reconheçam nas músicas dele. Sim. Com certeza. Ele poderia ser poeta. Ele é poeta. Na minha opinião. Então, eu acho que vocês devem dar uma chance para o Tim. Talvez, na primeira escutada, você vai... Na primeira escuta? A primeira vez que você escuta? A primeira vez que você escutar? É. Talvez, a primeira vez que você escutar, você vai pensar, ah, eu não gosto desse gênero, não é meu estilo. Mas dá uma chance e eu acho que você vai gostar. Você vai amar. Você vai amar. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Talvez, no futuro, podemos gravar mais episódios sobre as músicas dele ou algo parecido. Mas, por agora, parem o que você está fazendo e escuta o Tim Bernardes. E ele está com uma tour agora nos Estados Unidos e vindo para a Europa também em junho e julho. Então, aproveitem. Aproveitem. E muito obrigado por escutar mais um episódio do Carioca Connection. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!